Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo de passo a passo muito pedido por vocês, principalmente depois que eu postei o vídeo com dicas para cabelos oleosos, que eu vou deixar aqui, para quem não assistiu. O que é o peeling capilar? O peeling capilar nada mais é do que uma esfoliação no couro cabeludo. A gente tem hábito de fazer esfoliação na pele, para remover células mortas, etc, mas não faz no couro cabeludo. E para o cabelo se manter forte, saudável, você tem que cuidar principalmente do couro cabeludo. Muitas vezes a gente se preocupa em hidratar o cabelo, hidratar as pontas, e esquece que o cabelo saudável começa com o couro cabeludo saudável. Então essa esfoliação vai remover células mortas, vai remover esse excesso de pele que vai ficando acumulada entre os fios, que não sai só com o shampoo, tá? Então vai remover esse excesso de produtos, células mortas, essa pele que vai ficando acumulada no couro cabeludo. Só de olhar assim no couro cabeludo, você não vai ver esse excesso de pele, esse excesso de células mortas, né? Somente com o exame específico mesmo no couro cabeludo. Então quando eu fiz, eu realmente fiquei assustada com a quantidade de pele que fica aqui acumulada entre os fios, sabe? Então é muito importante fazer, gente, para remover isso tudo do nosso couro cabeludo. É importante também você remover essa pele que vai se acumulando no couro cabeludo, porque se você aplica produtos aqui, antiqueda, anticaspa, shampoo, tônicos, o couro cabeludo não consegue absorver, porque tá aquela crosta ali formada no couro cabeludo, que acaba obstruindo os poros e vai impedindo o cabelo de crescer, entendeu? Vai deixando o cabelo super oleoso, vai causando queda e vai causando o afinamento dos fios também. Então a principal forma de combater, gente, a queda, a caspa, esses problemas todos no couro cabeludo, é você cuidar bem dele. Então esse é um ponto muito importante, a esfoliação é muito importante para manter o couro cabeludo saudável e o cabelo todo saudável, para o cabelo crescer realmente. Muitas pessoas têm problemas no couro cabeludo, mas nem sabem que é por causa disso, entendeu? Eu descobri a esfoliação no couro cabeludo há muito tempo, né? Quando não o conheciam como peeling capilar. Então eu até postei no blog como esfoliação no couro cabeludo, né? Não tinha esse nome chique, né? No salão ele é cobrado mais caro, em torno de R$100, R$150, R$200, depende do salão. E é um processo um pouco demorado, mas vale muito a pena e você pode fazer perfeitamente em casa, tá? Todos os passos são importantes, tá, gente? Abafar o couro cabeludo, como eu vou mostrar para vocês, todo o processo de esfoliação com a ponta dos dedos, tá? Não pode ser com as unhas. Então eu indico que vocês estejam com as unhas bem cortadinhas para você poder realmente sentir o couro cabeludo, sentir realmente aquelas esferinhas do produto em contato com o couro cabeludo. Essa massagem com a ponta dos dedos vai ativar a circulação sanguínea e vai ajudar no crescimento também, tá? Então essa limpeza no couro cabeludo é muito importante para manter ele saudável, tá? E ajudar no crescimento do cabelo e no fortalecimento dos fios, ok, meninas? Todo mundo pode fazer o peeling capilar, tá? Todos os tipos de cabelo. E você pode fazer a cada 15, 20 ou 30 dias, ou quando você achar necessidade, tá? Cada dois meses, pelo menos uma vez por mês, é muito importante fazer, tá bom? Então é isso. Acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos conferir o passo a passo? Vou começar aplicando essa ampola da Cresce Pelo, que é a Antiqueda. Com o cabelo seco eu vou aplicando ela somente na raiz, deixando a raiz bem úmida. Você também pode utilizar um tônico que você tiver em casa. Depois eu desembarrassei os fios para facilitar a aplicação do próximo produto. Coloquei essa toquinha, que ela é plastificada por dentro. Depois eu fui aquecendo com o secador, tá? Somente para amolecer essa pele do couro cabeludo. Mas se você tiver acesso a uma sauna, também dá super certo. O cabelo ficou preso para trás, como vocês podem ver. Depois de aquecer bem, é só esperar de 30 a 40 minutos. Depois eu começo a aplicação com o esfoliante pré-shampoo da Natura. Ele tem umas esferinhas assim, tá? Para fazer a esfoliação. Ele é próprio para fazer a esfoliação. E começo sempre da nuca, vou prendendo o cabelo. E aplicando o produto. Certificando-me de que todas as partes da cabeça estão recebendo o produto. E vou fazendo da nuca em direção ao topo da cabeça. Você vai sentindo que o produto está sendo bem espalhado. E esse passo não tem segredo. Só aconselho vocês a ficarem sozinhas para fazer esse passo a passo, tá? Porque como vocês podem ver, a gente fica linda, maravilhosa. E eu não me responsabilizo se o marido de vocês está irem correndo ou o namorado. Olha só que coisa linda que eu fiquei. Depois a gente vai começar a esfoliação com a ponta dos dedos. Em movimentos circulares ou movimentos de vai e vem. Essa esfoliação dura mais ou menos uns 4 ou 5 minutos. Eu tenho que fazer em todas as partes da cabeça, mas não tem segredo nenhum. Eu acelerei o vídeo para vocês. E é isso, gente. Depois eu apliquei um óleo vegetal nas pontas para proteger o cabelo do shampoo. Para evitar o ressecamento. E depois eu volto para o banho. Então, meninas, voltei do banho. Já coloquei meu pijaminha aqui, que já é tarde. Então, é assim. Eu enxagou bem o cabelo, né? Do produto, né? Do esfoliante. Tá? Você tem que usar o shampoo depois. Então, você escolhe o seu shampoo. Aqui tá indicando usar um antirresíduo. Mas eu usei o da Cresce Pelo, que limpa super bem também. Não chega a ser um antirresíduo, né? Não é indicação de antirresíduo. Mas eu acho que ele limpa muito bem. E como ele também faz um tratamento anti-queda. É feito de estratos naturais que combatem a queda. Eu já aproveitei para usar. Que o couro cabeludo vai absorver melhor o tratamento. Porque ele tá bem limpinho, né? Ele tá desobstruído. Então, voltando a falar aqui do assunto do pré-shampoo. Ele é um esfoliante com umas esferinhas, como vocês viram, né? Como se fossem umas sementinhas, assim, de fruta. Eu creio que seja de semente de maracujá. Então, você pensa que vai ficar no cabelo quando você tá aplicando. Mas na hora do banho, ela acaba saindo. Você vai dar uma massageada, né? Pra poder tirar o produto. E ela vai saindo. Você vai sentindo ela saindo dos fios mesmo. Faz uma leve espuminha. Aí você usa o shampoo. E depois eu usei uma máscara de hidratação. Deixei uns 15 minutinhos. Uma máscara de efeito rápido. E agora eu tô aqui. Então, eu só vou tirar a toalha mesmo e secar meu cabelo. E tá pronto. Só uma observação importante sobre pílio em capilar, aumentação ou hidratação. Que vocês sempre me perguntam. Por que que caem mais fios na hora da hidratação ou na hora da aumentação. No pílio em capilar, vocês também vão sentir isso. Uma queda maior. Aqui caiu um pouco de cabelo, mas no banho caiu mais. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Quando a gente faz essa tração no cabelo. Seja puxando os fios, seja massageando o couro cabeludo. Você desprende os fios que estão somente presos no couro cabeludo. Ainda mais se o cabelo estiver sujo, como o meu estava. Se você ficar dois ou três dias sem lavar o cabelo, você vai sentir mais fios caindo na hora desses processos, na hora desses tratamentos. Não que você esteja puxando o seu cabelo e ele está caindo. Não é isso que acontece. O fio tem várias fases. Eu faço um outro vídeo explicando pra vocês as fases do crescimento e como acontece a queda. Mas a última fase é a fase do repouso. Onde o fio já se desprendeu do bulbo capilar. E ele está somente ali preso no couro cabeludo. Entendeu? Então, qualquer tração, você prender o cabelo, você jogar o cabelo pro lado. Você fazer a hidratação ali de puxar os fios. Por mais que você não puxe forte, você vai desprender do couro cabeludo e o fio vai cair. Então, se você tiver dois ou três dias sem lavar, se o normal é cair até sem fios, imagina se você ficar dois ou três dias sem lavar. Vai ter uma queda um pouco maior, entendeu? Você pode até às vezes achar estranho, mas é totalmente normal, tá? Não se preocupem com isso. No caso da aumentação, acontece porque você vai fazer aquela massagem no couro cabeludo. Então, você vai forçar esses fios que estão ali prestes a cair, a saírem realmente do couro cabeludo, tá bom? Mas não se preocupe que é totalmente normal. Esses fios, eles vão cair de qualquer forma. Vão cair no travesseiro, na hora de você pentear, na hora de você estiver passando a mão no cabelo que você nem vai sentir. Assim, eles vão sair mais todos de uma vez só, tá bom? Então, é isso só pra vocês ficarem ligadinhas aí no passo a passo, não se preocuparem com nada. Porque é um processo bem simples. Se você sentir qualquer dificuldade, você pode pedir pra alguém aplicar em você da primeira vez. Mas depois que você aplica uma vez, você vê que é bem tranquilo, você vai sempre querer aplicar. Então, a primeira vez que eu fiz o peeling capilar já foi dessa forma que eu fiz pra vocês. Eu só fiz as adaptações pra gente poder fazer em casa, né? Porque a gente não tem os aparelhos do salão, mas a gente pode adaptar pra fazer em casa. Eu tentei fazer da melhor forma possível pra que vocês entendam e vejam como é simples. O que eu ia falar de importante do couro cabeludo é que ele fica sensível nos primeiros dias. Assim como é quando você faz peeling na pele, sabe? Remove essa pele morta, faz esfoliação, a pele fica mais sensível e propícia pra hidratação. Acontece também com o couro cabeludo, ele fica mais sensível, tá? Nos dois primeiros dias, mais ou menos. Mas é totalmente normal, porque ele tá super limpinho, desobstruído e é totalmente normal. Não se preocupem com isso. Vocês vão acostumar. E agora chega de conversa, né? Eu vou secar meu cabelo aqui. Vocês viram como é simples? Bem tranquilo, né? De fazer em casa. Eu tentei explicar tudo certinho pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Pra vocês conseguirem fazer sem dificuldade nenhuma em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com as amigas de vocês que precisam de cuidados com os cabelos. Seja com queda, caspa, que tenham problemas com crescimento. Esse vídeo vai ajudar muito essa pessoa. E acompanhem pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. O Facebook é Julia Dorman e o Instagram também é Julia Dorman, tá? Se você não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva aqui embaixo pra ficar ligadinha nos próximos vídeos de cabelos. Eu estou anotando tudinho e fazendo todos os vídeos que vocês me pedem, tá? Então se você pediu um vídeo, fica ligadinha que está anotado. E eu vou fazer com certeza, tá bom? Deixe seu joinha aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!